Nossa, será que tu não partiu do boot? Tem uma granada O vício Trancar essa sniper dele, senão não vai dar certo A arma Calou o que? Vamo embora, vamo embora, vamo embora, aquecimento acabou, acabou Partida iniciando em 3, 2, 1, vai, vai, vai Eu já vou pegar a minha pistola aqui Ai, não dá pra comprar nada? É porque a segunda partida dá pra comprar arma Ó, todo mundo, todo mundo, vai, vai Vai, Robert, eu tô usando cobertura, vai Tô logo atrás, como você jogou essa bomba aí, Robert? Ah Tem que comprar bomba, pô Pô, você é o maior hit, hein, cara Tem dinheiro pra comprar bomba Eu acho que não Pô, você jogou o negócio ali, não conseguiu passar ali, vai, tá tudo escuro Cuidado, cuidado, cuidado Eu quero você ir pelo outro Nossa, matei É eu, Lucas Tô quase entrando aqui Não apareceu o nome azul, é tudo no mesmo time Ô, velho Um tanto, 3 noobs, tudo no mesmo time O Diego, mas o Kevin é mó safadão, cara Eu tô indo atrás da Robert Se ele morrer, morre todo mundo Aí, esse aqui é de plantar bomba também? Desce ali, desce ali no B, ó Olha lá, eles já armaram a bomba, já Limpo, limpo Ah Ai, ai Mata, mata Tô tentando, tô tentando, me cobre, me cobre, me cobre, me cobre Olha lá, agora a culpa é do mal Calma, velho, eu tô armando aqui, mano Eu matei dois, pô, matei dois, o time aqui é burro Ó, eu segui nos bots aqui, velho Pera aí, olha esse lado aí, não vou com os bots não Pô, eu comprei a arma errada, velho Iado, velho Ai, eu fiquei com a pistola, dava pra ter trocado? Nossa, o bot é mó burro, velho Ah, era um bicho aquele ali? Ó, ó a bomba estourando ali, ó Eita, eita Caramba Bota a cara, alemão Olô, ponte Ah, o Diego vacilou, o Diego é trapaceiro Eita, tá com arma boladona, velho Eu troquei de arma de impureza Bota a cara, tá com armadura É melhor, ó, o Henrique correu Planta, 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 planta Aí, velho, não deixa explantar não, hein, vai lá e desarro Pode controlar o boot, pode controlar o boot Pode, pode Pega o boot lá Ah, agora eu não sabia Fiquei aqui moscando, pô Ô Leandro, armou lá no ar, Leandro Armou lá no ar, armou lá no ar Armou lá no ar? Ele tá escondido, ele tá escondido Só tem você e o Kevin, só você e o Kevin, ele tá escondido, tá escondido, Leandro Como é que corre? Como é que corre? Tô vendo ele, vai, vai por aí mesmo, você vai pegar as costas dele É isso aí, avisa ele, o Kevin também tá na carro O Kevin também tá na carro Ai, meu Deus Mas esse cara tá vendo ele também Ah, carai Cara, é melhor você até apressar, mano, vai explodir a bomba, hein Ah, agora já era Ah, o cara não corre É, vou retardar Ah, Leandro Vou retardar Ah, Leandro Ah, Leandro Pô, Leandro Uh, mano Perdemos, pô Vai explodir, louco Guarda a arma Sai daí, ô duende Por que que o cara não corre, velho? Ô, velho, eu quero saber por que que o Lucas tá em primeira no time Olha lá, rapaz Tô carregando Cadê vocês? Vem pra cá, time Que lado vocês foram? A gente veio pra cá, ó Tô vendo aí Hum Vai na frente aí que eu dou cobertura É, nem precisa Vai logo Nem precisa ir pra cima, né Porque, né Obrigado, mano Ali, 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 ó Ali, ali, ó Ali atrás do bagulho Vai lá, lá Fecha, fecha, fecha Boa, time Matamos um boot, matamos um boot Interessante, hein Quem tá acabando? Nooo, Lucas Valeu Kevin, é nóis Caramba Caramba Ah, caramba Eu matei o Henrique E o Diego O Hakim me matou Aí, Lucas Só saltei o Leandro, hein Perdemos O que que falta? O que falta? O Diego, cadê você? Onde você tá? Lá, aqui Aí, só tem o cara da bomba, Leandro Tá perto de você, tá perto de você, Leandro Cuidado, cuidado Socorro! Onde eu vou? Tá na frente, Leandro Tá na frente aí, ó Tá do lado direito, ó Tá chegando, hein, Diego Aí, Diego Ele tá bem aí, Diego Cuidado, Leandro Isso, isso Aí, aí, ó Ô, velho Vocês dois cercaram Mata, mata, mata Tá em cima Pô, mas nem dá pra eu passar, mano Ele tá em cima Ele tá em cima Tá em cima Aí, ó Boa, Lucas Caramba O Lucas é foda, cara O Lucas é foda, cara O Lucas é foda O Lucas é foda O Lucas é foda O Lucas é foda Nossa, tá boa, Leandro Você dá pra uma boa isso, Leandro Carreguei Carreguei Vou procurar com essa arma aqui Ela é uma boa, velho É, mas o que é? Tem noventa Cuidado aí, time Cuidado aí, time Cuidado aí, time Olha aí, ó Cuidado aí, time Tá lá em cima Tá lá em cima Eu tô escutando tiro, velho Sério Olha lá, olha lá, olha lá Ai, meu Deus do céu Tem dinheiro de todo lado Quem tá aqui? Pega a esquerda aí Eles tão de todo lado Pega a esquerda aí Tem uns pares de dinheiro aí em cima Vai Ai, meu Deus Pega o Diego lá em cima, viciado Ele só fica ali, mano Pega aí, pega aí Pega aí Eles plantaram a bomba lá no B, porra Corre, onde que é o B? Eu não sei onde é, velho Mas que é o B do Z Caralho, viciado Caralho, mano Viciado, velho Mas é viciado Você que tá indo ali, Robert? Você sabe onde é o B? Sei não Nossa Peguei o cara aqui, hein Cuidado que o Coisa tá só de camper Quem tá de camper, não Quem tá de camper Quem tá de camper? Quem tá de camper? Que aguenta onde que eu tô, não, velho Ai 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 Nossa Cara tá aqui sim, velho Ah, não vai dar tempo Não vai dar tempo, não vai dar tempo Ah Caramba, velho Caramba, velho Que isso Pô, time Cês tão entregando fácil demais, velho Ah É a vida de hack, recorte O que? Cês digam o hack, pô Nós é amigos aqui Go, go, go Eu consigo comprar a granada, velho Como que eu jogo a granada? Eu comprei Quatro Perto número quatro Beleza, valeu Vou pegar essa alga aqui pra te levar Olha o Henrique lá Olha o Henrique lá Tamo junto Olha os caras andam daqui nem cavalo Kevin vai aparecer ali em cima de novo Ali, olha o safadão Ali, olha o safadão Ali, olha o safadão Ali, olha o safadão Ali, olha Toma essa bomba aí Toma essa bomba aí Galera Era Era boot, Luca Nossa Será que eu tomou um partido boot? Não tem o granada a o vício é não encaixa com a sniper dele senão não vai dar certo a arma ai calou o que? só tem o Henrique cadê o Henrique? cadê você Henrique? to aqui andando pode ser mais específico? só protege a bomba protege a bomba eu to no B aqui vai ponto não pô a bomba ta lá no ar protege lá o Henrique vai lá pegar a bomba caramba ah ele tem que pegar a bomba ele tem que pegar a bomba ele já pegou ela já então vamos ficar aqui no B ele plantou no ar Lucas to indo to indo tamo chegando tamo chegando to indo to indo ueta mano o caraca não entra atras 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 já ta os 3 já ta ai ai meu meu erou ai rapaz pega lá pega a bomba pega a bomba eu cobre eu cobre cobre ai cobre ai cobre ai ele me matou velho ganhamos 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 ai Diego mas eu te batei bonito hein Diego boa boa aqui é esquadrão anti bomba rapaz deixa eu falar vem logo o 3 pra cima de mim é a arma que você falou que é boa a P90 a submetralhadora ai eu acho velho ai vamos dar nesses cara hein não ia dar pra eles não é dar neles não vou dar não que viagem mano vem comigo vem comigo me sai me sai vem é a era Diego morrer Diego toda hora vem no algum lugar parece boot vai 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 eu to com pouca vida oi to só com 7 então eu vou ser afista de novo fica aqui foi plantado no O No B, no B, no B. Foi plantado no C. Aí, eu falei nas costas aí dele. Vou controlar o bot. Eles jogaram uma bomba aqui, velho. Acabou. Eu achei, eu achei, eu achei. Então desarma, desarma. Ah, tinha um Kevin ali, velho. Tinha o quê? Um Kevin. Tinha um Kevin ali. A bomba tá no A, a bomba tá no B. Não, tá no B, tá no B. Eu não sei por onde... Opa, Henrique, vai lá, vai lá, vai lá. Não vai dar tempo. Ah, morri, porra. Caramba, velho. Tentei desarmar uma bomba, viu. Ah, é? Você achou que tava fácil? Tive que matar o Kevin, ainda que você morreu pra ele pra fim. Ah, não, eu matei o Henrique, velho. Já tinha tirado o mapa de vida minha. Nossa, tô muito lagado, velho. Esses caras vão regretar que nós podemos ajudar os pequenos. É, ganhar lagado é foda. Vou catar uma pistolinha boa. Além de ganhar, ainda fala que tá lagado pra humilhar mesmo. Que perda, eu tô seguindo os bots, velho. Véi, é só vir aqui em cima, que o Diego vai vir aqui, ó. Ele é boot, ele vence aqui. Olha lá. Olha lá, o que eu disse, ó. Eu vou usar esses bots como um vício que eu vou tá seguindo esse, tá ligado? Eita, eita. Ah, ah, é. Sim, cara. Diego morreu. Diego morreu. Eita, bot, você me assustou, velho. Puta, matou, porra da foda. Ah, caramba, Henrique, safadão. Eu, 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 eu. Peguei o boot do lado do... Caralho, ele tá de doze. Aí, aí, tá. O Henrique vai armar lá no B, ó. Cala a ponta, moleque. Desarma a bomba aí, luta. Vai, desarma, desarma. Qual que desarma, qual que desarma? É o E, segura o E, segura o E, segura o E, segura o E. O Kevin tá vindo, pode ir desarmando, porque não vai dar tempo de chegar aí, não. Eu morri. Tá, não. Boa, time. Nois. É nice, nice. Os caras falam, acho que os outros... Ué, nós é do mesmo time, porra. Ué, tu tá achando aqui. Olha, eu quero comprar. Aí, eu quero comprar lá. Diego, já acabou, filho, mano. Aí, compra. Esse... Mano, vou pegar essa arma aqui, velho. Essa arma aqui, o cara tá jogando essa porra aqui, mano. Quem tá jogando? Mas eu quero ser boa, mano. Eu quero. Viste a nós e o Kevin. Dá instrução aí, caralho. É novo? Eu sei que essa... Desunir a... O cara, eu tiro. Aí, eu... Que depois eu... Comprada pra mim. Ok. Vou ficar camperando aqui, time. Vou ficar camperando aqui, time. Ó, time. Ó, time. Ó, time. Ó, meu time é... Não percebendo que os caras soltam na arra, né, time? Nossa. Uma locução aí de P90. Toma. 50 minutos. Caramba. Aquela desbote morreu tudo. Cadê o Diego? Diego, tá com uma piroca na boca? Conversa com... Ah lá, ó. Tá plantando, tá plantando, tá plantando. Ai, meu Deus, o que eu faço? Não, em qual? No ar. Plantou no ar, plantou no ar, plantou no ar. Pô, meu Jesus, viu? Aí, não pode que aguentar não. Ele tá escondido te esperando. Plantando no ar, ele tá escondido esperando. Não, o cara é do time, velho. O cara é do time. Tem que ajudar, ué. Ele tá lá na frente, Lucas. Ele tá lá na frente. Ah, vai, meu Deus. Ah, eu tô jogando uma bomba que eu pego, velho. Você não vai... Ó, meu Deus. Aí, aí, aí. Vai, Lucas. Desarma, desarma. Desarma. Pra esquerda, pra esquerda. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Jogou a bomba aí, Lucas. Vai, Lucas. Boa, Lucas. Atira pra frente. Boa, Lucas. Como é que jogou aquela bomba ali? Eu errei a bomba, mano. Ah, porra. Porque você ajudou, Lucas. Errei a bomba. Vamos agora, time. Vamos jogar sério agora. Ah, você tava brincando? Eu tava brincando. É porque aqui, nosso grupo, a gente joga na mão. Vamos jogar uma bomba. Muito mundo, time. Vem, eu tô ligando. Vem, eu tô ligando. Vem pra cá, Lucas. Vem. Vem cá, Luquinha. Vem, 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 vem. Peguei a cara do cara. Peguei a cara do cara. Peguei a cara do cara. Ah! 50 negos junto comigo. Ó, a bomba plantou, plantou. Plantou lá no B. Ó o cara atrás aí. Chega com vacilão, velho. Chega, caramba. Até eu chegar lá já era. Tá onde? Tá no B? Toma, morreu já. Como que eu jogo com o bot? Aperta aí. Vai no bot, aperta aí. Nossa, o bot tá lá na aula. Bora, RT. Não dá, já era perdendo. Onde é que tá, velho? Tá na B, gente. Não vai dar tempo. É nóis, é nóis. Ganhar, caralho. Caralho, caralho. Carregou, viado. Nossa, o Lucas pegou cagando ali. Ninguém descendeu. Pô, esse bot tava lá na B. Deixa o nosso bot vivo, rapaz. Caralho. Caralho. Ó, Timê. Timê. Tô junto, Timê. Ai, meu Deus. Olha aqui. Os caras são mais. Vamos ganhar, hein. Vamos ganhar, hein. Morri pro boss. Tô gostando. Ah, travou. Ai, seu noob! Ai, depois bora do x2. Tô gostando de ver, hein, tio. Alá, alá, passou acima a coisa. Uh, louco, meu! Achei que era o parceiro aí, mano, parceiro, parceiro, que isso aí, parceiro, anda direito, cara. Peraí, peraí. Como que eu passo? Ah lá embaixo, R.D., lá embaixo, esquerda, R.D. Tá aonde? O cara tá tudo na B ali, velho, tá tudo na B ali, ó. Vai morrer, tá cercado. Isso já era, mano. Tem dois caras aí, ô, Eno. Amarra a bomba aí e dá um olá à rua que vai lá, Robert. Três, mano. Três, mano. Já era. Sobe pela B, sobe pela B aí, ô. Quero ver se imitando, ó. Quero ver se imitando, vai lá, Robert. Quero ver se imitando. Quero ver se imitando, vai lá, Robert. Tem um carinho no A lá, Robert. Vai lá ali, ó. Vai lá, segue aí, Robert. Segue aí, Robert. Já era. Falicinho, falicinho. Pô, vocês estão indo mais foda. Ah, pô, vocês se entregaram aí, tá? Não, mano. Muita boba. Ó, time. Os caras tão indo pra lata da hora, time. É, eu tô percebendo. Isso aí é aleatório, isso aí é aleatório. É, é estrategia. Ai, Deus. Ai, Deus. Ó o passarinho ali, ó. Só vai, só vai, só vai. Só vai que eu tô na cobertura. Ó, mano, os caras andam de sniper, velho. Pra quê, mano? Essa ignorância, velho. Ô, Robert, você vai ficar paradão aí mesmo, velho? Cala a boca, porra. Ó, tá todo mundo aqui, velho. Cuidado aí, Lucas. Cuidado, cuidado. Ô, louco. Aqui, nosso time tá em desvantagem, não tá, não? B, B, ele tá na B. Tá, tá 3 contra 3. Então vamos pra A, ele tá na B, vamos pra A. Fica na A. Fica na A. Fica na B, vai na B, fica na A. Tiro só, mata, velho. É, é, ele deu no seu coco, ó. O Kevin é hack também, pô, esqueceu? Ô, mas onde ele tá? Aí ele tá... Eles tão lá na B, eles tão plantando a bomba lá. Na B, na B, na B. Ele tá na A, o Lucas tá na A. Ô, time, vamos ganhar isso deles, vai. Falta dois... Ô, Henrique, dedo duro. Falta duas... Ah, eles plantaram a bomba lá na B. Falta duas vitórias pra gente só, caramba. Ih, que deu, cara. Tô longeão da B, mano. Não é possível que a gente vai entregar o... E aí, beleza? Suaves, mano. Tranquilo? É, vai, vai, vai. O Kevin só fica caladinho aí, hein. Chupando que é só sniper na mão. Vai, vai, vai. Cuidado, 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 Lucas. Que sacada. Cuidado. Lucas, Lucas, cuidado. Vai dar de frente com ele, vai dar de frente com ele. Não, pode ir, pode ir. Aí, vai, vai, vai. Tá, tá no corredorzinho aí. Olha aí, ó. Ah, meu Deus, agora eu tirei. Caramba, louco. Falou. Que tiro? Um cara deu um tiro de AWP. Agora você não é fazer montinho no Kevin, que depois o resto é louco. Resta de pô. É porque o Kevin é rápido. Ó, vão todo mundo, meu. Vão na estrela. Vão todo mundo ali, ó. Chega aí, ó. Fazer um esquema ali, ó. O que vocês foram? Que esquema? É muito rápido, velho. Alguém me dá AWP aí. Eu fico comprando ali o esqueminha ainda, vocês já sumiram, velho. Que desista. Vamos lá da estratégia, vamos, sei lá, matar o Kevin. Mota aí Kevin. Bora, Lucas. Pode ir na frente, ó, deixa. Aqui lado, hein? Aqui lado, hein? Aqui lado, hein? Primeiro eu tomo um tiro. Ó, ó. Limpo. Limpo. Costa limpa. Ah, puta que merda. E aí, onde é que foi? O que foi? O que foi? Ah, na, na, na. Aqui na B a gente veio de lá. Aí, nosso time não tem boot não, pô. Cuida, cuida. Nos boot morreu tudo aí, ó. Para de passar aí, para de passar na frente desse risco aí, ó. O Kevin tá nas costas tirando sniper. Ai, meu Deus. Ai, cagada. Para de passar aí, Leandro. Para de passar aí, Leandro. O Kevin tá nas suas costas. Cadê a bomba, velho? Tá na A, não tá na B. Tá na B, tá na B. Ganhamos já, até procurar a bomba. Nossa. Esse Lucas joga demais, mano. Caramba, velho. Tem que começar a jogar o bagulho. Falou. Caraca, esse cara empatou, hein. Empata a área. A RD não fala nada, tem que... Ligaram o Jordan. Eles ligaram o Jordan? Ligaram o Jordan. Ligaram o Jordan. Ligaram o Jordan? Como é que... Quem que é? Eu, eu. Cadê? Ih, estouro. Ganhou um up aqui, ó. Pra onde? Vai pra onde? Pra onde, time? Boots também. Caralho, Rob. Isso tá demorando um ano pra sair do lugar. Time, eles não sabem o que é B, time. Ah, morri pro bot. Dislike. Dislike? Tá gravando aí? Morri pro boot também, mano. Ele deu double kill na gente. E os... É, beleza. Ah, o Henrique tá de hack, porra. Olha aí, o boot matou de novo. Mano, esse boot matou três. O boot tá ocupado, cara. Ah, dá um marca toba pra vocês tudo, velho. A gente perdeu... Vai perder o jogo. Tava mais bom o jogo pra nós, velho. Não, tava bom. Até desanimei agora. O bot tá de hack aí, ó. Aquele bot tá bolado mesmo, ele tá roubadão. Mano, vai ver. Aí, ô, rd. Sabe por que eu sei que tu tava ali? Por causa que na outra tu me matou ali. Agora eu não tô entrando no mirado ali, tô ligado. Não, vamos lá. Tá de hack. Não é possível. Quem? Não, não. Não, não. Não, mas se liga. Ah, caramba, velho. Eu morri pro boot, pô. Eu vou gastar 20 pontos reais pra poder usar hack. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tô na B, time. Ah, velho. Tomar no toba, porque... Cara, eu morri pro boot duas vezes, velho. Foi o Kevin aqui do... Sei lá, nem... O Kevin tá de hack, pô. O Kevin tá de hack, pô. Foi o Kevin na Steam. Pega ele, pega ele, mata ele. Foi aí, velho. Tô batendo na granada ainda. Tô batendo na granada ainda. Porque é vécnil. Pokémon. É, eu acho que você botar a bomba, mano. GG, bote Jason. Capturei esse aí. Você tá capturando. To love, baby. 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 Obrigado.